E apesar de você compor os seus primeiros versos por lá, teu interesse não era bem a música. Você pensava em ser jogador de futebol. É, na realidade, o craque da minha casa era o meu irmão mais velho, o saudoso Carlos Antônio, era o meu irmão mais velho. Ele era um grande craque. Eu não era tão bom de bola quanto ele, mas eu sonhava mais. E nunca imaginei que eu seria um artista profissional. Meu negócio é a bola ainda, não é a bola. E a música entrou depois de um acidente que eu sofri, tudo foi um capítulo assim, mas o meu grande sonho de garoto era jogar bola. Jogar bola. Bom, não deu pra ser um jogador profissional, mas você continuou batendo bolinha durante a vida toda, né? Houve uma grande ruptura assim na minha vida. Um grande acontecimento, que eu ainda vou falar dele, que foi um grande show que eu fiz em São Paulo em 84. Aí eu parei de fumar, eu fiquei sem beber oito anos. Fui morar num prédio que tinha uma quadra de esporte, comecei a brincar com uns amigos. Aí um amigo lá de Rodeiro, Crézio, ele trabalhava em São Paulo e ele jogava. Ele era gerente de um banco e tinha uma empresa, Itatiaia Veículos, que tinha conta lá no banco dele. E ele foi lá em casa comer um frango com quiabo que eu fiz lá na semana. E ele me viu brincando com os garotos na quadra lá do prédio. Ele falou, com 40 anos. Ele falou, pô, você tá jogando? Eu falei, ah, cara, tô brincando aqui com os meninos, né? Aí ele me levou pra, me insistiu, me levou pra jogar. E aí eu fui jogar com ele na Vázia. E na Vázia, eu conheci o Teodoro, que foi um ex-profissional, que jogou no São Paulo, jogou no Santos. O Teodoro me levou pra jogar numa seleção de Masters, milionários aqui de São Paulo. Só com ex-profissionais de futebol. Só eu, que não era jogador, né? Então, de alguma maneira, eu realizei esse sonho, porque eu joguei com os maiores ídolos do futebol, né? Um deles mandou um depoimento pra você. É não? Olha aí. Fala, Zé. Beleza? Que legal que você tá no programa. Então é o seguinte. Pergunta, eu não vou te fazer, mas vou lembrar uma história nossa. Você lembra aquele show em 82, que era pra primeira eleição direta ao governo do Estado, depois do golpe militar de 64, que teve um show no Corinthians à noite? E eu tava parado, você tava parado do lado, e eu olhei pra você. Eu falei, você é o Zé Geraldo? Aí você falou, sou. Aí eu falei pra você assim, pô, você é o seu fã pra caraco. Tenho disco, tenho tudo. Foi a primeira vez que a gente conversou. Depois nós viramos amigos, jogamos bola juntos. E fico feliz de te ver bem. Fico feliz de te ver no programa. Um beijo, meu velho. Ixi. Começou. Olha, o Carlos, né? Outro dia eu almecei com ele, ele lembrou. Essa passagem, que é um show lá no ginásio do Corinthians. E aí eu não lembrava, mas ele me lembrou e eu... Não teve como não lembrar, né? O Carlos é um amigo antigo também, o Sócrates. Joguei com o Sócrates. Imagina o orgulho. O Carlos é um amigo antigo 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 Obrigado.